Quatatatatá, leite com morango, batido com amor, leite com aveia, quatatatatá, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite, se for quatá, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo! Leite e queijos quatá, gostoso de combinar. Leite e queijos quatá, gostoso de combinar. Oferecimento Grupo Empresarial Parex Jornal Noroeste Conselho de Segurança de Vazante divulgou uma nota sobre o funcionamento do sistema de vídeo monitoramento. CDL realizará palestra motivacional para funcionários e proprietários de empresas de vazante no Rotary Club nessa próxima quinta-feira. E os alunos da APAI participam de oficina de fabricação de sorvete picolé e vazante. E a APAI de vazante foi incluída porque a gente enviou um projeto, né, justificando essa necessidade de estar trabalhando com jovens e adultos que têm deficiência intelectual e múltipla. Boa noite. O projeto de sistema de vídeo monitoramento de segurança em vazante foi concluído pela quantia de R$ 349.064,07, o qual já está instalado e está em funcionamento desde o dia 23 de fevereiro, apesar de ainda em fase de teste. Resta ainda para entrar em operação definitiva a contratação da equipe de trabalho de monitoramento, cujo ato ficou a cargo da municipalidade que assumiu o ônus de contratar o pessoal que fará o monitoramento, levá-los a treinamento e colocá-los à disposição da Polícia Militar. Porém, essa situação encontra entraves burocráticos e não acontece de forma tão rápida. Fato este que deixa os equipamentos fazendo gravações e gerando imagens, porém não funcionando de forma completa com a vigilância, devido ao ocorrido nos últimos dias, bem como na madrugada do dia 24, as câmeras filmaram e gravaram o fato, cujas imagens ajudaram a nortear a polícia para onde irem em busca dos suspeitos da explosão do Banco do Brasil. A CDL de Vazante realizará na próxima quinta-feira, no Rotary Club de Vazante, uma palestra motivacional a ser ministrada por Márcio Sondrindade com o tema Atitude Positiva que Gera Vitória Pessoal no Mundo Corporativo. A palestra terá início às 19h30 e é direcionada a profissionais interessados em melhorar o seu rendimento por meio de esforço pessoal, com metas traçadas e objetivos estabelecidos no trabalho e na vida. E apresenta através da comunicação lúdica, cujo ponto de convergência é a motivação dos profissionais visando o seu crescimento. A palestra visa corrigir, capacitar e estimular o ser humano para superar expectativas. Para os interessados em participar desta palestra, podem entrar em contato com a CDL de Vazante pelo telefone 34 38 13 12 49. Para os associados, a entidade será cobrada uma quantia no valor de 20 reais e já para os que não são associados, o custo será de 30 reais. A agência do Banco do Brasil em Vazante, que foi alvo de bandidos na madrugada desta última terça-feira, ficará fechada temporariamente. Segundo o gerente da agência, Daniel Xavier de Castro, por medida de segurança, não houve o funcionamento durante esta terça-feira e não há tempo determinado para que os serviços sejam retomados na agência. Com isso, a agência de Correios Central, que atuou como banco postal na cidade, teve o seu movimento triplicado. Atualmente, a agência de Correios está em funcionamento com horário especial de 8h30 às 12h e de 13h às 16h, mas com o número de atendentes reduzido. O cliente da agência do Banco do Brasil, por enquanto, poderá fazer suas transações na própria agência de Correios, que faz operações de depósitos, extratos de contas, recebe contas das concessionárias com valores até mil reais. Boletos bancais com valores referentes à cobrança de títulos vencidos ou ao vencer do Banco do Brasil e de títulos de outros bancos até o vencimento, com valores até mil e quinhentos reais. Tributos com guia de Previdência Social, que é o GPS, DARF Simples, DARF Preto, IPTU, IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT também são executados. Para clientes do Banco do Brasil, os depósitos podem ser feitos com valores em dinheiro de até 2 mil reais, depósitos em cheques, os valores variam, sendo que no caso da pessoa física, o valor limite é de 5 mil e a pessoa jurídica, ou seja, conta PJ, o valor é de 9 mil reais. Em Minas Gerais, a quinta-feira ficará nublada e encoberta com pancadas de chuva a qualquer hora, que podem ser fortes e vir acompanhadas de descargas atmosferas no Noroeste, Central Mineira, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas outras regiões mineiras, o céu fica parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuvas isoladas e trovoadas a partir da tarde. Confiram agora como fica a previsão do tempo invasão de cidades vizinhas. Nesta quinta-feira, a temperatura ficará com mínima de 20 e máxima de 30 graus em Lagamar, mínima de 18 e máxima de 29 em Lagoa Grande, com mínima de 21 e máxima de 31 graus em Vazante, que ficará nublado com chuva a qualquer hora. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga os frigoríficos a informar diariamente as características do gado comprado para abate ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Conforme o texto, os frigoríficos cadastrados no Serviço de Inspeção Federal devem repassar ao Ministério as informações sobre o número e o peso médio dos animais de cada lote discriminados por sexo e idade, a data da transação e informações sobre o vendedor do gado. Em uma reunião do Grupo de Trabalho do Piso Salarial da Educação, realizada nesta última terça-feira, o governo de Minas Gerais garantiu às entidades sindicais que irá pagar o piso nacional no valor de R$ 1.917,78 durante o mandato do governador Fernando Pimentel. Hoje, o vencimento básico é de R$ 1.455,00 e para alcançar o valor reivindicado pela categoria, o governo irá reajustar o piso ano a ano. Um outro avanço anunciado pelo secretário adjunto diz respeito à alimentação de todos os servidores que passarão a ter direito, já a partir de abril, à merenda escolar dos alunos que o governo resolveu atender prontamente. O custo de R$ 14 milhões anuais será bancado pelo Tesouro Estadual. Outros itens que fazem parte da proposta do governo de Minas Gerais para os servidores incluem um aumento de 10,25% aos diretores de escola, regulamentação do piso salarial do magistério em lei estadual, valorização da escolaridade de 5% do salário para quem tem mestrado e 10% para os professores com doutorado, migração dos professores dos níveis iniciais T1 e T2 para o de licenciatura plena e o fim do subsídio abrindo respectiva para a construção de um novo plano de carreira. E para influenciar e estimular o desenvolvimento físico dos alunos da APAE de Vazante, estes alunos excepcionais participam de uma oficina de fabricação de sorvete picolé. Vejam. A APAE de Vazante recebeu do Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia uma fábrica completa com maquinário para a fabricação de sorvetes e picolé. Essa pequena fábrica estará beneficiando os alunos da APAE, não só em questão financeira, mas em primeiro lugar, fazendo-os a se sentir úteis e com melhor desenvolvimento futuramente. Na verdade, não foi uma aquisição da instituição. Foi um convênio com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, juntamente com a Federação Estadual das APAES, que firmaram um convênio e fizeram essa doação dessas oficinas para várias APAES de Minas Gerais. E a APAE de Vazante foi incluída porque a gente enviou um projeto, justificando essa necessidade de estar trabalhando com os jovens e adultos que têm deficiência intelectual e múltipla. De início, a contrapartida da instituição foi de estar adequando o espaço para estar recebendo os equipamentos e o atendimento com os alunos funciona em dois momentos. De início, o profissional vem, faz a produção para a gente estar comercializando para manter a oficina. e, em outro momento, os alunos vêm para a aprendizagem mesmo. É uma oficina pedagógica que tem esse objetivo de estar preparando os jovens e adultos para uma atividade laboral. Então, eles vêm, trabalham com a professora, as receitas, questão de segurança, conhecem o maquinário. Então, esse processo ainda está iniciando. Os alunos ainda não estão produzindo o sorvete nem o picolé. Eles estão aprendendo ainda, a fase de aprendizagem. Mas o objetivo é que, daqui dois, três anos, eles tomem conta do espaço e se preparem, capacitem para ter essa atividade fora da escola. Para que todos estes alunos excepcionais pudessem receber esta fábrica, a professora responsável por este trabalho foi treinada pelo profissional em fabricação de sorvetes Valdeir, da Sorveteria João Agenor, para que este sorvete possa ser fabricado na APAI através do leite, que é doado pelo vice-governador Antônio Andrade e vendido para a população vazantina em preço acessível para ajudar nas despesas da fábrica e apoiar os alunos. O preparo, a gente procurou parcerias, né? A gente pediu lá do Charles, lá no João Agenor, aí o Valdeir disponibilizou, veio cá, ajudou a gente a mexer, primeiro nas máquinas, porque nem nas máquinas, quer dizer, eu não sabia nem ligar nem como funcionava. Ele que veio aqui, que testou as máquinas, depois ele veio cá e trouxe a receita, ensinou a fazer o sorvete e foi graças a ele que a gente aprendeu, né? Primeiro eu aprendi, né? Para depois repassar para os alunos. A gente já, quando a Zó Maria Helena já falou, nós não estamos concorrendo com as sorveterias, mas que eles comprem para ajudar mesmo, para manter, né? Porque essa oficina, quando o Zó Stemir já falou, é muito caro os produtos para fazer o sorvete, tem a energia que gasta, né? Então a gente pede à população que colabore, né? Não pelo valor do sorvete, né? Mas que está ajudando os alunos nossos aqui da Pai, né? Ajudando a gente aqui. E por hoje é só. A gente se encontra amanhã neste mesmo horário aqui no Jornal Noroeste. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã neste mesmo horário aqui no Jornal Noroeste. A gente se encontra amanhã 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 no Jornal Noroeste.